Logo pela manhã, o comércio de madeira foi surpreendido com a operação madeireiras. A fiscalização foi solicitada pelo Ministério Público. O Ministério Público está preocupado com a questão ambiental como um todo. Então, obviamente, além de nós fiscalizarmos os desmatamentos em loco no meio rural, nós também achamos prudente fiscalizar as madeireiras que vendem a madeira para o consumidor final. Em Uberaba, há pelo menos 30 estabelecimentos que comercializam madeira. A maior parte vem do norte do estado do Pará. Pelo menos 18 madeireiras foram selecionadas para serem fiscalizadas. Polícia Ambiental, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e IBAMA verificam se o estoque real no pátio está de acordo com a declaração anual feita pelos empresários. Caso haja alguma irregularidade, esses proprietários estão sujeitos a multas. Identificada a sonegação fiscal, a Receita Estadual vai lavrar os autos e, obviamente, impor as multas. Identificados os crimes ambientais ou irregularidades ambientais, aí os fiscais do estado, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e também da Polícia Militar, lavrarão os autos. E identificado alguma ofensa à legislação federal, o IBAMA lavra os autos. Uma das fraudes mais aplicadas no mercado de madeira é vender uma espécie como se fosse outra. Os fiscais analisam os pátios e realizam uma perícia para detectar se estão armazenadas madeiras de espécies ameaçadas de extinção, como o IP, o Cedro, o Mogno e o Jatobá. Nosso trabalho aqui é fazer um levantamento de pátio, verificar as espécies que estão sendo comercializadas, e se tiver algum ilícito, alguma coisa, aí as providências vão serem tomadas. Se existem várias espécies que estão na lista ameaçada de extinção, que isso vai ser levado em consideração e vai ser analisado também e vai ser punido dentro do rigor da legislação, tanto a federal quanto a estadual. Nesta madeireira que fica no bairro Cidade Nova, os fiscais não encontraram nenhuma irregularidade. Há quatro anos no mercado, o proprietário aprova a fiscalização. O comércio exige isso, entendeu? O mercado de madeira não é um comércio fácil, é um comércio que se paga muito imposto, entendeu? Então, ainda mais no Beraba, que é um comércio concorrido, entendeu? Quem não paga imposto, provavelmente tem a oportunidade de vender, de repente, um pouco mais barato, ter um lucro maior, não sei. A gente já aprova, sim.